Algo que eu há muito temia Aparentemente aconteceu Em 2015, fui diagnosticado com uma doença chamada pterígio Que é uma membrana que começa a encobrir a pele do seu olho E pode levar até a seguir em casos extremos Ela é muito comum aqui em regiões do Nordeste Onde tem muita incidência de raios ultravioletas E também muito vento e muito sol Praia, né? Então, acho que isso pode ter agravado ainda mais a minha situação E na época eu sentia que estava me incomodando muito Parecia que tinha areia no meu olho e tudo mais E eu fui até o oftalmologista E ele me disse que eu precisaria operar E na época, por sorte, eu não tinha muitos casamentos Eu tive um intervalo de talvez umas 3 semanas sem casamentos E foi suficiente para a recuperação, né? Porque eu ficaria 5 dias, talvez, com o olho muito inchado Com o tampão no olho Com a visão também um pouco alterada E foi mais tranquilo Mas agora eu desconfio que eu vou ter que operar do meu olho direito E eu estou indo agora lá no oftalmologista Marquei uma consulta Ele vai dizer se vai ser preciso E eu estou meio preocupado com isso Porque eu tenho casamentos todos os finais de semana Até o fim do ano Hoje é 23 de outubro E eu tenho um casamento até dia 16 de dezembro Então, eu não tenho esse intervalo Pra poder fazer a cirurgia E é justamente o meu olho direito Que eu coloco a câmera Na hora de fotografar Tudo bem que eu posso utilizar o live view Mas eu não estou acostumado com isso E eu não sei como é que vai ser Eu espero que ele consiga me passar algum colírio Alguma coisa que resolva o meu caso Até eu poder ter tempo pra operar Eu não sei se dá pra poder ver aqui Dar o zoom aqui Tá focado Olha só como está meu olho direito Bem inflamado Parece que quanto mais pressa você tem Mais o trânsito fica pior nessa cidade É impressionante É porque eu pouco ando de carro aqui Mas quando eu ando É pra me aborrecer Cheguei aqui Vamos lá ver o que eu estou no tempo a dizer Depois quando eu terminar a consulta Eu vou passar aqui o diagnóstico pra vocês E dizer o que foi que aconteceu O que foi que deu E torçam aí por mim Apesar de que quando eu postar esse vídeo Eu já vou estar sabendo do resultado Uma hora e 46 minutos de espera E nada de ser atendido Depois de três horas de espera Pra poder conseguir ser atendido Fui consultado aqui pelo doutor E ele falou que não é pterígio No meu caso Que na verdade está começando Mas eu não vou precisar operar agora Talvez daqui Uns anos e meio mais ou menos Mas ele me passou aqui Uma receita de um colírio Que eu vou utilizar E depois disso Eu vou conseguir ficar recuperado E não vou precisar passar pela cirurgia Que era o que mais me interessava Contar pra vocês uma história bem legal Que foi como eu fechei Meu primeiro contrato de casamento E eu acho que isso pode ser útil Pra vocês que estão começando Que não sabem como iniciar Porque quando eu comecei Eu não tinha ajuda de ninguém Eu comecei do zero Eu não trabalhei pra nenhum outro fotógrafo Pra poder adquirir experiência com fotografia Como gerir o negócio Como atender Nada Eu comecei simplesmente sozinho Sem indicação De nenhum parceiro Porque eu não conhecia ninguém No mercado de fotografia Então Não foi nada fácil assim Parece fácil Mas não foi Mas também não é impossível Acho que é uma coisa bem tranquila Se você se esforça Se você tem a estratégia correta Se você estuda Você vai conseguir também E a primeira estratégia que eu fiz Na verdade Foi fotografar três casamentos Eu pedi pra vários fotógrafos de Fortaleza Pra me deixar Ir fotografar junto com eles Os casamentos E dois deles deixaram Que foi o Belo Rodrigues E o Paulo Figueiredo Eu fui fotografar esses casamentos com ele Depois eu fotografei um casamento Com o Danilo Siqueira Que tinha vindo até Fortaleza Fotografar um casamento Eu contratei ele Pra fazer uma sessão externa Minha com a Mara E logo após a sessão Eu pedi pra ele Deixa eu ir fotografar o casamento contigo E ele Deixou Então eu fui Fiz um álbum Com as fotos do casamento E com esse álbum Eu comecei a anunciar No Facebook Que eu era fotógrafo E que eu tinha uma oferta bem legal Que era Contrate Arthur Rosa Pro seu casamento E ganhe a sessão externa E essa oferta Me gerou muitos 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 pedidos de orçamento Na época E eu vou mostrar pra vocês aqui Como foi que eu fiz essa anúncia Assim que eu chegar em casa Eu vou ligar o computador E vou mostrar pra vocês Como foi que eu fiz E eu acho que isso ainda funciona Ainda hoje Porque até hoje Eu ainda faço anúncias no Facebook E eles geram muito resultado Pra você não ficar dependendo De indicações De pessoas que você Estava indo Ainda não ter amizade Dependendo do cerimonial Muitas vezes Porque no início Você não tem essas parcerias Você vai criar elas Ao longo da sua carreira Como fotógrafo Tratando bem essas pessoas Gerando amizades E aí sim Você vai ter pessoas te indicando Até lá Você tá sozinho Então Tem que dar seus pulos E correr atrás de cliente E eu acho que Anúncio no Facebook É uma boa forma Se você tem um produto legal No caso Uma boa fotografia Isso é básico E se você sabe oferecer Uma ótima oferta pro cliente Que no caso Na minha época Quando eu iniciei Foi Se ela me contratasse Pra fotografar o casamento Eu daria a sessão externa Então Eu vou só passar aqui na farmácia Agora pra comprar o remédio Que o doutor me passou E Vou pra casa Pra poder mostrar isso pra vocês No computador De como foi que eu fiz esse anúncio Vamos lá O Pedro disse que chegou uma caixa pra mim ali Espero que seja o que eu tô pensando Eu acho que a Canon entregou a lente Que eu vou sortear pra vocês Se for no final do vídeo Vai ter informações Ou talvez eu grave um vídeo Separado pra isso E também E aí Essa vai ser sorteada para vocês. Essa vou utilizar para gravar os vídeos. Esse também vai ser sorteado. Isso também vai ser sorteado, capa de lente. E a Canon mandou essa sacola legal. Uma 10-22mm da Canon, só serve em câmera de sensor cropado. No caso, eu vou colocar ela agora aqui na T7i para vocês verem a diferença do ângulo de visão. Vamos trocar. Agora sim, 16mm. Na verdade, equivalente a 16mm, porque como a câmera tem o sensor cropado em 1.6mm, uma lente 10mm fica equivalente a 16mm. Então, esse é o ângulo de visão, bem maior agora, e essa aqui que a lente está segurando, vou mostrar aqui. 50mm 1.8 STM vai ser sorteada para vocês. Essa lente é simplesmente fantástica, é uma lente de entrada, mas um ótimo presente. Deve valer em torno de 500 reais essa lente, quem não mandou para mim, e eu vou sortear. Eu tenho essa bolsa aqui legal para poder carregar o equipamento quando eu estiver gravando vídeos também. De repente alguma coisa para os casamentos também. Mas eu gostei muito, foi dessa sacola aqui. Show de bola. Então pronto, vou falar agora de outro assunto. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz a minha estratégia no início da minha carreira, para conseguir meu primeiro cliente. Logo eu vou deixando claro que não é nada avançado de como anunciar no Facebook. É básico porque no início eu tinha um conhecimento básico, então eu só vou mostrar exatamente o que eu fiz. E se você buscar conhecimento, buscar pesquisar mais, entender como é que funciona a ferramenta, você vai entender diversas outras coisas que eu também até pretendo gravar vídeos aqui depois sobre remarketing, como analisar o resultado para ver se seu esforço está realmente valendo a pena. Esforço de conhecimento e esforço financeiro, claro, porque os anúncios também são pagos, não são de graça. Custam barato, mas não são de graça. Então vamos lá, vou aqui para o computador agora e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Pronto, eu estou aqui no gerenciador de anúncios do Facebook, onde tem todas as minhas campanhas. No momento aqui não tem nenhuma rolando. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na verdade é trocar o idioma aqui para português para ficar mais fácil de acompanhar. Na época que eu iniciei os anúncios no Facebook eu não tinha muita experiência ainda, eu não sabia exatamente como é que funcionava a plataforma, como é que eu ia anunciar, mas eu já sabia que tinha uma possibilidade no Facebook que era de você segmentar as noivas, quem estava noivo, casais noivos de acordo com a cidade e a faixa etária deles. E foi exatamente isso que eu fiz. Então no Facebook quando você fica noivo geralmente as pessoas vão lá e muda o status de relacionamento dela para noivo. Aquela informação é vendida para a gente que está anunciando. Então isso é uma ferramenta poderosíssima e que funciona muito bem porque você vai atingir exatamente o público que possivelmente está interessado no seu negócio. Então a gente vem aqui para esse gerenciador de anúncios. Isso é bem fácil você colocar gerenciador de anúncios do Facebook no Google, você já vai ser direcionado por esse site. E o primeiro passo que eu fiz foi esse aqui. Você vem para criar uma campanha e aqui essa campanha eu fiz ela para tráfego, né? Aqui no caso. Na época não era porque não existia essas opções, mas se hoje eu fosse fazer, eu utilizaria tráfego porque eu queria que as pessoas gerassem tráfego para o meu site, né? Então a gente clica aqui em tráfego. A parte mais importante na verdade disso aqui tudo vai ser a parte da segmentação, né? Que foi o pulo do gato na verdade. Vou colocar aqui o nome da campanha. Primeiro cliente. Você pode escolher o nome que você quiser. Pronto. Depois que eu criei o nome da campanha ali, escolhi o objetivo da campanha que é tráfego para no meu site eu venho para a parte do conjunto de anúncios. No conjunto de anúncios é onde eu vou fazer toda a minha segmentação. Existem várias formas avançadas de segmentar, mas logo nesse vídeo aqui eu quero mostrar a forma mais básica que foi exatamente a que eu fiz quando eu iniciei e que também vai funcionar. Então o primeiro passo que você vem aqui, você vai escolher a localização. No meu caso eu olho em Fortaleza. Então eu coloquei Fortaleza, Ceará. Aqui tem um raio que ele pode deixar aqui, um raio de mais de 40km. Eu recomendo trocar e deixar apenas a cidade atual. Dependendo do público que você atinge, você pode colocar a zona metropolitana, você pode colocar um público, sei lá, uma área maior. Mas eu recomendo deixar isso. Mas aqui em localização tem uma pequena configuração aqui também, que ele está aqui todos nessa localização. Então isso também vai atingir noivos que porventura estejam visitando Fortaleza, ou a cidade que você tiver escolhido. Eu particularmente prefiro trocar isso para pessoas que moram nesta localização. E pronto. O próximo passo aqui, você tem como segmentar outro dado demográfico, que é a idade. Então você tem que conhecer a sua persona, saber quem é o público que você está atingindo. No meu caso, eu sei que a maioria dos clientes que me contratam, eles têm entre 24 e 40 anos. Então essa é a idade que eu coloco. Para mim não gastar dinheiro com o público que possivelmente não vai me contratar. Na parte de gênero, geralmente são as mulheres que entram em contato e solicitam o orçamento. Mas cabe a você decidir isso. Eu prefiro no primeiro momento deixar uma audiência mais ampla. Então eu colocaria também tanto o homem quanto a mulher. Porque às vezes o homem pode ir lá e se ele não tiver afim de acessar o anúncio, ele pode marcar a noiva dele. Então, isso ajuda pra caramba. O idioma nesse caso, eu deixaria em branco mesmo. Tanto faz, inglês ou português. Se alguém for noivo e morar em Fortaleza, possivelmente vai falar português. Então é melhor deixar mais amplo mesmo. E agora aqui, nesse direcionamento detalhado, é onde você vai colocar os dados mais importantes. Tem como você colocar aqui noivo, que é o status de relacionamento. Que você vai atingir todas as pessoas que disseram pro Facebook que estão noivos. Ou você pode colocar noivos recentes. No caso aqui, as pessoas que disseram pro Facebook que estão noivos nos últimos seis meses. Que também é bem legal. Eu também, pra iniciar, deixaria o status de relacionamento noivo. Uma audiência mais ampla. Que no caso aqui agora, pra Fortaleza, tem um alcance potencial de 25 mil pessoas. Então isso significa que tem mais ou menos 25 mil pessoas que estão noivos. Que tem entre 24 e 40 anos e que moram em Fortaleza. Que é um público amplo pra caramba mesmo assim. Então muita gente aí pra você conseguir alcançar. Aí você pode também limitar o público e você pode utilizar a sua criatividade. Você pode colocar, por exemplo aqui, médico. E aí você pode procurar alguém que disse que era médico no cargo. Promotor. Então, você pode segmentar aqui colocando vários tipos de coisas. Digamos aqui pro cargo. Isso com certeza vai reduzir a sua audiência. Você vai atingir menos pessoas. Mas talvez vai atingir um público mais qualificado. Então, como eu já disse e repito. Acaba você qualificar quem é o seu público. Quem é a sua persona. E diante disso, utilizar esses dados aqui na hora da segmentação. Mas a base é o status de relacionamento noivo. E isso você pode aqui em conexões também escolher. Se você quer que esse anúncio seja mostrado pra pessoas que curtam a sua página. Ou apenas pra amigos de pessoas que curtam a sua página no Facebook. Ou mesmo até excluir as pessoas que já curtam a sua página. Eu acho que nesse primeiro momento eu deixaria em branco também isso. Não mudaria nada. Isso cabe pra segmentações mais avançadas. Quando você se acostumar com a plataforma. Aqui em posicionamentos. Você pode deixar posicionamentos automáticos. E o Facebook vai mostrar esse anúncio em vários locais. Tanto no Instagram. Quanto na barra lateral. Quanto na rede de audiências. No Messenger. Enfim, em tudo. Eu prefiro editar os posicionamentos. E criar conjuntos de anúncios separados pra cada rede. Então eu criaria um conjunto de anúncios pro Facebook. E um conjunto de anúncios pro Instagram. E um conjunto de anúncios pro Messenger, por exemplo. Isso você também, por enquanto, poderia deixar no automático. O objetivo maior talvez não fosse esse. Se você não souber como ler esses dados. E querer algo mais granular na hora de ler os dados. E saber se sua campanha tá dando retorno mesmo. Aqui em orçamento e programação. Existe a opção de orçamento diário. Você decide quanto você quer gastar por dia. E existe a opção de orçamento vitalício. Eu prefiro o orçamento diário. Então eu colocaria aqui pra começar um orçamento. Talvez de 10 reais por dia. Você pode começar aqui talvez até com 5 reais por dia. Por exemplo. Que é muito pouco. Só que você tem que ter noção que quanto menor esse orçamento. Menos pessoas você vai alcançar por dia. Então cabe a você também ver aí. Eu acho que 5 reais tá bom pra iniciar e fazer um teste né. A programação aqui você pode definir uma data de início e de término dessa campanha. Vamos deixar aqui pra 31 dias mesmo. Aqui no próximo passo aqui tem otimização para veiculação de anúncios. Você pode deixar geralmente pro objetivo do anúncio. Que é melhor né. Que no caso é cliques no link. Você quer que clique no link pra poder mandar essa pessoa pro seu site. Lá a pessoa vai conhecer o seu trabalho e de repente solicitar um orçamento. Ou pode mudar pra impressões aqui. Que aí ele vai mostrar o anúncio quantas vezes possível pra pessoa dentro do mesmo dia. E isso não é muito bom em certos casos. Porque as pessoas podem começar a ficar aborrecidas né. Se você ver o anúncio muitas vezes você pode começar a se aborrecer com ele. E o alcuncio único diário vai mostrar o anúncio pra pessoa apenas uma vez por dia. Eu deixaria em cliques pro link mesmo. O objetivo principal. O valor do lance. Pra quem não tem conhecimento é melhor deixar no automático também. Ao invés de seguir o lance manual. Porque você pode gastar mais do que deveria custo por clique. Então é melhor deixar automático. E pronto. Essas outras informações aqui não interessam. A gente já vai então. Já segmentamos o nosso público aqui. Nós vamos pra segunda parte agora. Que é a criação do anúncio. Que isso é simplesmente mais do que importante. A cópia do seu anúncio ela tem que ser chamativa. Ela tem que ser interessante. E ela tem que chamar a atenção da pessoa pra clicar no seu anúncio. E ao mesmo tempo falar a verdade também. Claro. Não pode colocar uma isca ali. Uma caça cliques. Que na verdade a pessoa clica quando chegar lá. Não é aquilo que ela tava esperando né. Então aqui os formatos. Ele dá uma série de opções aqui de formatos. Você pode fazer o carro céu. Que é aquele. São vários anúncios. Que você pode utilizar botões diferentes. Chamadas pra ação diferente. Headlines diferentes. Imagens diferentes. Eu fiz na época. Como a gente tá falando aqui. Como eu consegui os meus primeiros clientes. Eu fiz na época. Com imagem única. Então eu vou fazer com imagem única. Aí você pode estudar. E descobrir esses novos formatos aqui. Que foi esse grupo oferece. Então eu cliquei aqui em imagem única. Pra estar selecionado. Selecionei aqui a minha página aqui também. E aqui. Você vem aqui pra parte de imagem. Essa imagem. Que você tem que colocar uma imagem. Que defina o seu trabalho. Que defina o seu estilo. Que você pode carregar a imagem. Ou pode procurar na biblioteca. A imagem que você já fez o upload previamente. Vou escolher aqui uma imagem. Pronto. Escolhi essa imagem aqui. Que você pode clicar pra fazer um crop. Cortar ela aqui melhor. Pra ficar mais bem posicionado aqui no feed. Aí pronto. Escolhi a imagem. O próximo passo é colocar o link. Esse link aqui. Você pode colocar um link pra sua página de contato. Que eu não recomendo nesse momento. Eu enviaria a pessoa pra um trabalho. Ou então pra um trabalho que eu fiz no blog. Um post do blog. Ou uma página feita especificamente por isso. Com oferta legal. Que no caso. Foi o que eu fiz na época. Eu fiz uma página. Com oferta. Que era o seguinte. Contrate Arthur Rosa. E ganhe a sessão externa. E lá nessa página. Eu colocava todas as informações. Que eu precisava da pessoa. E aqui você vai colocar o link dela. Então a gente vai colocar aqui. Por exemplo. Vou colocar esse link aqui. Da página de contato do meu site. Só como forma de exemplo aqui mesmo. Pra poder preencher. E demonstrar pra vocês. E aqui o título. Super importante. Você tem que pensar muito bem nesse título. Porque as pessoas vão ler primeiramente ele. Na maioria das vezes. Contrate Arthur Rosa. E ganhe um ensaio externo. Por exemplo. Você pode utilizar isso. Aqui no texto. Vai ser a parte de cima do anúncio. Então você pode colocar algo. Precisando de fotógrafo. Pergunta. Você sim. Conheça agora o meu trabalho. E ao nos contratar. Ganhe a sessão externa. Aqui tem um botãozinho. Que é muito importante. Que é a chamada pra ação. O Facebook na época. Não colocava essa opção. Mas hoje ele já coloca aqui. Nós vamos escolher a opção. Saiba mais. Que é pra pessoa saber mais. Sobre essa promoção. Que a gente está fazendo aqui. E basicamente é isso. Depois que você terminou aqui o anúncio. Você vai clicar em confirmar. Esse anúncio aqui já está sendo enviado. Para aprovação do Facebook. Ele vai analisar o anúncio. Logo que ele tiver sido aprovado. Ele vai começar a ser enviado. E mostrado para a sua audiência. Então é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Tudo que eu disse aqui. Essas dicas. O vídeo ficou longo pra caramba. Com muita coisa aí. Rolando. Então pessoal. Não deixe de assinar o canal. Porque eu vou fazer o sorteio dessa belezinha aqui. Ainda não está valendo ainda. Tipo assim. Mas um requisito vai ser assinar o canal. Eu ainda vou ver como eu vou fazer. Para esse sorteio funcionar. Porque eu não sei se dá para sortear para assinantes. Principalmente porque algumas pessoas deixam a lista de canais que elas assinam privadas. Então isso vai ser meio complicado. Eu estou pensando talvez. De colocar uma lista. Para poder capturar os e-mails das pessoas. E utilizar os e-mails para poder sortear. Sem spam. Eu só vou utilizar os e-mails para o sorteio. E depois vou deletar a lista. Eu não vou ficar com o e-mail de ninguém. Porque o único objetivo aqui desse sorteio. Vai ser. Aumentar o número de seguidores do canal. Então. Se você não assinou ainda. Assine aí. Tchau. 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 Tchau.